Um momento para compartilhar experiências e apresentar os resultados dos projetos desenvolvidos pelas equipes das unidades de saúde de Pato Branco e pelos profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Assim foi a mostra do programa Saúde na Escola, realizada no Complexo Cultural em Pato Branco. Dessa integração entre a saúde e a educação, mais especificamente lá no território, entre a unidade de saúde e a escola, ela é primordial para que aconteça de forma, com qualidade, enfim, as ações. Então a gente tem um grupo de trabalho que é desenvolvido entre saúde e educação, que senta, que avalia, que planeja, que faz formação com as escolas e com a saúde. E essa atividade de hoje, então, foi uma ideia planejada e organizada por esse GTI, por esse grupo de trabalho, para que a gente possa compartilhar, porque também não adianta a gente só fazer e não mostrar o que a gente faz, porque hoje a gente teve apresentações de experiências muito legais. Ao longo do ano, dezenas de projetos foram desenvolvidos por equipes de 14 unidades de saúde em todas as escolas e centros de educação infantil de Pato Branco. No evento, 38 projetos foram apresentados. O objetivo principal é promover saúde, né, para esses estudantes. As áreas, né, só citando algumas, envolve a questão de saúde bucal, promoção da alimentação saudável, prevenção da obesidade, saúde ocular, prevenção de violências e acidentes, cultura da paz, saúde mental. Então, são diversas áreas temáticas que são extremamente importantes para promover a saúde dessas crianças. A Ana Alice esteve nas escolas para ações de vacinação. Fala dos excelentes resultados que foram obtidos com a estratégia. Esse papel que a gente vem desempenhando nas escolas e CEMEIs vem trazendo, assim, alguns índices, alguns resultados bons para o nosso município, vamos pensar. Então, comparando com o ano de 2023, que a gente atingiu um percentual de 83% na cobertura vacinal, a gente veio realizando as ações nessas escolas, né, e hoje a gente tem uma cobertura de 150, mais ou menos 151%. Então, as ações nas escolas trazem como resultado para o nosso município sendo expressivo, sendo positivo. A Adriana é professora. No CEMEI que ela trabalha, o projeto desenvolvido chamou a atenção para a prevenção de acidentes e comportamento no trânsito. As minhas crianças que eu trabalho são de três anos, mas tudo que eles aprendem eles acabam reproduzindo para os pais, né. Então, isso que é muito importante, porque às vezes uma orientação simples para eles, como usar o cinto de segurança e andar no local correto, que é no banco de trás e não no banco da frente, eles acabam, eles mesmos, corrigindo os pais, quando os pais, ah, vêm no banco da frente, eles vão dizer, não, papai, é atrás que eu tenho que ir. É um momento de prevenção. Isso.